É tudo uma merda mesmo. É tudo uma merda. Ser velho é uma merda. Ser adolescente é uma merda. Ser criança é uma merda. Ser adulto é uma merda. Everything sucks! Olá, recrutas! Eu sou o Mike. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. Antes desse vídeo começar, por favor, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais se você ainda não me segue. Por exemplo, se você me seguisse no Instagram, você saberia, e no Twitter também, você saberia o porquê que não teve vídeo direito essa semana. Eu passei mal pra um caralho. Minha voz ainda não voltou, mas eu preciso fazer vídeo pra vocês. E aí uma coisa que aconteceu muito aí nesse período que eu estava debilitado de cama com a virosa filha da puta, com febre, dor de cabeça, tossindo pra cacete, ainda tô fumando. É que eu botei algumas séries aí em dia e comecei a assistir algumas coisas novas. Por exemplo, eu comecei a assistir, e terminei já de assistir porque eu sou desses, se eu começo, assisto um episódio e vou até o final logo de uma vez, não interessa se eu não comer, se eu tô com compromisso, se eu não dormir. Foda-se, tem que terminar a seriadinha, né, velho? Tem que terminar a temporada. A Netflix vai dar uma temporada de uma vez, o que a gente faz? Te engole igual um desgraçado do lazarento, sem comida. Doente. Mas então, aí eu assisti Everything Sucks. Porque eu vi uma pessoa falando, pô, Everything Sucks é legal. Outra pessoa falou assim, pô, tem uma atriz sonora da hora pra caralho. Aí eu vi a Netflix falando, aí eu vi a Netflix falando que era um seriado sobre a década de 90. Aí eu falei assim, aí você me pegou, Netflix. Aí você me quebrou as pernas, mano. Porque, como alguns de vocês sabem, eu sou um trintão. Ou seja, se eu sou um trintão, eu nasci em 87. A galera dos 30 aí já, a galera de 88 já vai começar a fazer 30 anos esse ano. Mas eu não sou de 87. Ou seja, ali eu peguei, eu nasci no finalzinho da década de 80. Eu comecei a ter ciência das coisas, a entender como as coisas funcionam. As minhas primeiras memórias geralmente foram ali já no começo da década de 90. Ou seja, eu peguei a década de 90 inteira. E se tem uma coisa que eu sinto muita falta, é da década de 90. Você já vira, eu falo direto sobre Cavaleiro do Zodíaco. Sobre um monte de desenho antigo, um monte de filme antigo. Eu falo direto sobre coisa antiga, porque eu sou velho. E Everything Sucks é uma série que pega no calcário de Aquiles dos velhos. Sabe, dos coroas. Brincadeza à parte. É uma série que mesmo trazendo aí um elenco infantil, ela é uma série que ela conversa muito com as pessoas da minha idade. Deixa eu colocar aqui então o background do que é a série, sobre o que fala a série, pra vocês entenderem. Everything Sucks é uma série que fala, que mostra o cotidiano de um colégio da cidade de Boring. Se você não sabe o que é Boring, é chato. Entediante. O nome da cidade é Entediante. Eu não sei se essa cidade existe de fato, eu duvido muito que exista uma cidade chamada Boring, mas a série trata ali o cotidiano de uma galera da escola de ensino fundamental e médio da Boring High School. E aí a gente tem ali alguns núcleos, a galera mais velha, a galera do núcleo das crianças, os geeks, essas coisas. Só que tudo ambientado no ano de 1996. Ou seja, internet discada, aparece uma cena de algum episódio, que eles vão acessar a internet. Você ouve aquele barulhinho, aquele barulhinho, eu tô colocando aqui agora pra você lembrar, eles colocam esse barulhinho de internet discada. Tem uma garota que ela tem um tamaguchi. As músicas, as músicas são os principais pontos de nostalgia aqui. Porque você tem uma trilha sonora muito baseada na década de 90. Ou seja, tem a... O Wonderwall do Oasis era lançamento na época, e ele tinha uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande na história. Então ela é uma história sem muitas grandiosidades. Ela é uma história que vai tratar a vida desses adolescentes, e das famílias deles, das pessoas que rodeiam eles, dessas crianças. Aí você tem ali uma coisa central, que é de alguns personagens do clube do audiovisual, que eles acabam tendo que lidar com a galera do grupo de teatro. E aí qualquer coisa que eu for dizer além disso, começa a entrar em spoilers. O que interessa é que, como eu disse, você olha assim na superfície, tá, é mais uma série que vai tratar cotidiano, de escola, ensino fundamental, vai apelar pra nostalgia, que é coisa que a Netflix sabe fazer pra cacete. E aí quando eu falo Netflix, elenco infanto-juvenil e nostalgia, já vem dois nomes na sua cabeça. Duas palavras. Stranger Things. Né? Pois é. Nada a ver. Vou definir uma palavra aqui só. Nada a ver. Everything Sucks é mais ou menos versão original da Netflix de Freaks and Geeks. Aí sim. Quando você pega pra comparar com Freaks and Geeks, aí você consegue ter um paralelo mais direto do que com Stranger Things. Stranger Things tem nada a ver. As únicas semelhanças que tem com Stranger Things é nostalgia, crianças e Netflix. Passou disso? Mais nenhuma. Agora, o legal de Everything Sucks é que ele pega o que Freaks and Geeks trouxe, que Freaks and Geeks tem de tão bom, que é realmente trazer, tratar esse cotidiano de uma série de escola de uma maneira mais real. porque a gente sempre via na década de 90, que é de onde veio o Freaks and Geeks, a gente sempre via, por exemplo, Malcolm in the Middle, Full House, Fresh Prince of Bel-Air, O Maluco no Pedaço. A gente via diversas e diversas séries que acabavam tratando um pouco o cotidiano da escola de adolescentes. Mas sempre uma coisa muito romantizada. Quando tinha bullying, era um episódio especial sobre bullying. Você tinha Blossom também, você tinha esse monte de série que no fim das contas a escola era muito romantizada, vamos dizer assim. Freaks and Geeks, não, Freaks and Geeks ela já começou a trabalhar de uma maneira, um humor mais pesado, começa pelo fato de que no elenco foi a série que lançou James Franco e Seth Rogen. E aí, Freaks and Geeks ela deu esse estalo porque ela tratava de um jeito mais real. Everything Sucks pega o que Freaks and Geeks fez de bom e eleva. É pesado dizer isso, porque Freaks and Geeks é uma série que ela foi, sei lá, ela foi quase santificada, porque foi cancelada depois de uma temporada, ninguém superou isso e a série ela deslanchou diversos e diversos atores muito consagrados hoje em dia. Então você dizer que Everything Sucks pegou o que Freaks and Geeks fez e elevou é complicado, é pesado, mas vai por mim. Eu parei, eu pensei, eu refleti, eu DJI e eu consigo dizer isso sem nenhum problema. Everything Sucks, ele pega tudo que Freaks and Geeks tentou fazer e conseguiu fazer em alguns parâmetros e ela conseguiu elevar principalmente por conta da época, porque quando Freaks and Geeks foi lançado ainda existiam muitos tabus que hoje já são muito mais tranquilos de serem abordados. Por exemplo, micro, 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 micro spoiler do primeiro episódio. A personagem da Kate, a personagem Kate, que é uma das personagens principais, pelo qual o Luke, também é outro personagem principal, ele se apaixona, ela tá na dúvida se ela é lésbica ou não. Ok, séries que trabalham com escola, essas coisas, já trabalharam isso. Só que no primeiro episódio você tem uma cena da tal da Kate roubando uma revista pornográfica de mulher, olhando mulher pelada e pensando em ali dar uma discotecada, dar um cosplay de DJ ali, de boinha, sacola? Ali pensando em fazer isso. É uma coisa que Freaks and Geeks não podia fazer na época que saiu. Hoje a gente vive, principalmente por ser Netflix, a Netflix é aquela coisa assim, ó, tô fazendo e foda-se, tá achando ruim o processo, né, porque já que a Netflix não tá atrelada a canal nenhum, ela realmente pode colocar esse tipo de série. Exemplo, Big Mouth. Nossa senhora, Big Mouth é uma coisa muito excelente. Por a Netflix ter essa liberdade, a gente já viveu numa época que é mais tranquilo você falar sobre esses tabus, é mais tranquilo você falar sobre novas estruturas de família, sobre gênero, sobre bullying, você trabalhar isso direito, sobre sexualidade de adolescente. É muito mais tranquilo a gente trabalhar hoje e eu tenho certeza que Freaks and Geeks se pudesse fazer isso naquela época, faria. Só que era difícil, até porque Freaks and Geeks tava atrelado a uma emissora de TV. E aí, eu vou continuar fazendo esse paralelo entre as duas séries porque elas são muito parecidas, cara. Eu tenho essa impressão de que Everything Sucks ele é o sucessor espiritual de Freaks and Geeks. É aquela coisa do tipo assim, eu tenho certeza, certeza não. Algo na minha cabeça que diz, na minha teoria de conspiração, que a Netflix ela deve ter entrado em contato com os produtores de Freaks and Geeks, a emissora, tentado conseguir fazer um revival na série, fazer uma suposta segunda temporada de Freaks and Geeks, que é uma coisa que todo mundo sempre pediu, sabe? E é bem do cunho da Netflix fazer isso, sacou? Você ó, vou reviver Freaks and Geeks, vai dar uma audiência do caralho, e ia, ia, ia dar uma audiência do caralho se eles fizessem isso, principalmente se eles trouxessem o elenco original pra participar de algumas coisas, o Seth Rogen, James Franco e por aí vai. Mas nessa minha teoria de conspiração, eles não conseguiram o aval ou alguma coisa que deu errado pra trazer essa segunda temporada de Freaks and Geeks. O que que eles fizeram? Vamos fazer um sucessor espiritual. E é esse sentimento que traz. Então, essa série, o Everything Sucks, ela traz essa, essa primeira camada que é, é uma série colegial. E você dá algumas gargalhadas com ela. Ela é, ela é um pouco de comédia naquele nível assim, porra, você não vai passar a porra do episódio inteiro rasgando o cu de rir. Não vai. É igual, por exemplo, eu indiquei Good Place pra vocês. The Good Place é uma série que eu passo o episódio inteiro quase rasgando o cu de rir. O Everything Sucks, não, o Everything Sucks ele tem pontualidades de casualidades naturais de um dia a dia adolescente que vai te arrancar algumas gargalhadas. Mas aí, quando você olha só a superfície, é uma série até chata. O negócio é, é o que eu falei, ela é uma série pros trintão. Ela é uma série pra galera mais velha. Quando você tá ali nos trintão, a série, ela te bate numa, ela tem uma segunda camada que é a camada da nostalgia, que é fazer você falar assim, porra, eu passei por isso, mano. é o momento da identificação, né? É o momento que você olha assim, caraca, mesmo sendo uma rotina de escola americana, que você não tinha, por exemplo, aqui no Brasil, você não tem muito esse costume de ter o clube audiovisual, o clube de teatro, você não tem ali esses refeitórios que a gente vê muito nesses filmes americanos. Então você não tem uma rotina tão parecida assim com a série. Mas você tem tantos comportamentos adolescentes que quem viveu na década de 90 sabe o que que é. Você tem que realmente, você quer, você tá ali no namorinho de alguém de escola, você passa o dia inteiro no telefone com o Phil que tá no teu quarto, você grava um CD pra pessoa, você ouve música em fita cassete. Então são coisas que causam essa identificação e essa nostalgia. Só que ela tem uma terceira camada ainda mais profunda que aí você tem que ver ali com uma certa atenção. Você não pode simplesmente ah, foda, vou ver aqui enquanto eu como uma coisa. Não. Você tem que ver prestando atenção na porra da série. Ela passa diversas e diversas mensagens super legais e algumas nem tão legais assim, que te fazem refletir sobre várias coisas, cara. Te fazem refletir, te fazem pensar. Eu não quero aqui trazer nenhuma delas porque todas que eu for dizer vai acarretar em spoiler. Por alto, assim, eu posso dizer a necessidade de você ser identificado por quem tá junto com você. Quem é você fora os rótulos que você ganhou na escola. O quanto está ok estar sozinho. o quanto tudo dá errado e ainda assim você pode tirar umas boas, uns bons resultados de todos os seus planos estarem dando errado. Eu tô sendo muito vago porque é difícil eu contar essas problemáticas que a série traz, esses diálogos que a série traz sem trazer spoiler. Mas vai por mim, tudo na série é tudo tão bem feitinho. A trilha sonora como eu falei é muito boa, as atuações das crianças são muito boas, dos adolescentes são muito boas, dos adultos são muito boas. O enredo parece até bobo, mas é mais uma vez a Netflix foi naquela história de um filme gigante. É uma temporada que se completa, você quase não vê um espaço ali, você quase não vê um começo, meio e fim do episódio. Você vê como se fosse um intervalo comercial num filme gigante. Então são ali acho que 12, 13 episódios de 20 minutinhos, só tem uma temporada por enquanto, então é uma coisa que você mata numa noite. Eu mesmo, eu comecei a ver de noite e terminei duas horas da manhã. Então você mata rapidinho a série, é uma coisa que é muito rápido de maratonar, muito gostoso de maratonar e que vai te trazer uma sensação muito boa. Então eu com certeza deixo indicado pra vocês, Everything Sucks e vem se sentir velho comigo nessa aí, brother. E se você já viu a série, não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou, o que você entendeu da série, o que você gostou, o que você não gostou, vamos trocar uma ideia aqui. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e um abraço.